os defeitos mais comuns que aparecem quando você está trabalhando com a sua máquina de costura são três é o primeiro é quando a linha embola na parte de baixo do tecido o segundo é quando a linha arrebenta normalmente a linha da agulha que arrebenta a linha a linha de baixo ela quase não arrebenta e o terceiro é quando o ponto da máquina falha às vezes você está costurando ela vem fazendo os pontinhos normais de repente ela começa a falhar de repente começa a engrovinhar o tecido ou às vezes ela nem costura então nesse vídeo eu vou explicar para você como que você faz para você resolver esses problemas sem você precisar precisar chamar um técnico para gravar esse vídeo eu peguei aqui essa máquina que é emprestada de uma aluna é a singer modelo 247 zig zag vem aqui zig zag ela faz dois tipos de ponto apenas ela faz a costura reta e o zig zag essa daqui ele tem esse seletorzinho que ela faz um terceiro tipo de ponto mas normalmente a 247 só tem esses dois seletores aqui eu escolhi eu escolhi essa máquina é pelo motivo de ser um modelo muito comum que muita gente tem em casa esse modelinho aqui da singer se não for um igual a esse é um parecido né porque nessa época aqui que essa máquina era fabricada ali mais ou menos anos 70 começos anos 80 muita gente costurava em casa e é muito comum você encontrar uma máquina parecida com essa aqui nos lugares onde você vai então eu acredito que isso vai facilitar você que tá aí me assistindo ter uma melhor compreensão dos pontos que eu vou passar aqui e você vai conseguir reproduzir aí na sua casa sem grandes dificuldades e vamos lá então o primeiro defeito que aparece nas máquinas de costura que a linha embola na parte de baixo do tecido eu estou usando aqui uma linha rosa choque na parte de cima tá vendo aqui ó ela descendo aqui na na parte de baixo na bobina eu tô usando uma linha azul turquesa viram só para poder diferenciar e vocês conseguirem enxergar no vídeo o que eu quero mostrar aqui eu passei uma costura teste aqui e foi essa primeira aqui ó essa primeira aqui da linha de cima a minha unha tá com esse curativo aqui que eu improvisei com super bonder e um pedacinho de guardanapo que eu sofri um acidente fazendo um concerto aqui em casa minha e arrachou no meio então não reparem tá vamos lá essa primeira costura aqui essa última da direita é a costura teste que eu passei para vocês verem como que é uma costura reta normal feita na máquina olha só a linha de cima como eu falei a rosa então eu passei com tecido nessa posição a linha de cima você vê que ela forma um caminho de rato bem bonito né os pontinhos todos com o mesmo tamanho todos com a mesma densidade todos certinhos você olha assim meio de lado você não não vê nenhum pontinho folgado e vamos ver embaixo novamente a mesma coisa o ideal da costura reta é que ela fique balanceada de uma forma que a linha de cima não aparece na parte de baixo do tecido e vice-versa a linha de baixo não aparece na parte de cima do tecido né como é o caso aqui então você vê a linha rosa não aparece na parte de baixo a linha azul não aparece na parte de cima vejam só eu fiz essa costura para nós termos uma noção da costura perfeita agora vejam só essa costura que eu acabei de passar essa é a parte de baixo tá vendo só que a linha tá toda embolada na parte de baixo aqui em cima você olha ela tá até que bonitinha né mas aqui embaixo você olha olha só que horror na máquina de costura os defeitos eles sempre vão ser é o contrário do que aparentam no caso da linha aqui em bola que eu quero dizer com isso se nesse caso aqui que eu mostrei para vocês é a linha de baixo que está com problema no caso aqui é a parte de baixo do tecido né se a parte de baixo que está com defeito na costura significa que o defeito é na linha que foi passado em cima e vice-versa se aqui na parte de baixo vamos supor aqui vamos supor que tivesse tudo perfeitinho mas você olha aqui em cima a costura não tá legal então o problema é na parte de baixo ok então recapitulando se o defeito é na parte de baixo do tecido é a linha de cima que está com problema se o defeito é na parte de cima do tecido é a linha de baixo que está com problema eu tenho um curso de corte costura que eu faço aulas presenciais e online onde tudo isso que eu estou falando para vocês eu também falo no meu curso se você que tá aí me assistindo tem vontade tem interesse em aprender a costurar eu vou deixar um link provavelmente na descrição desse vídeo com o meu instagram ou com o meu whatsapp vou deixar o número lá você pode entrar em contato comigo me mandar mensagem mencionando interesse nas aulas nós temos uma aula no meu curso onde nós só falamos de máquina de costura é no mínimo uma às vezes os alunos pedem duas às vezes até três aulas para eles tirarem todas as dúvidas sobre máquina de costura como regular o ponto como fazer manutenção como como lubrificar como resolver os principais problemas sem a necessidade de chamar um técnico que é uma aula muito parecida com essa nossa aqui mas devido o vídeo do youtube não não ficar tão longo eu não quero que ele fique tão longo eu não vou poder passar tudo aqui mas vocês vão ter uma amostra do que é ensinado no meu curso vejam só essa outra costura que eu passei aqui ó essa costura essa maiorzinha aqui ó essa é aquela costura teste que eu fiz né no reto e no zigue-zague e aqui ó você vê que a linha de baixo que a linha azul ela tá subindo ó eu falo vou cometer um assassinato do português ela tá subindo para parte de cima do tecido vejam só aqui ficou bem evidente isso não pode acontecer aqui ó tá vendo nessas partes e você olha assim meio de ladinho você vê que os pontos eles estão frouxos eu vou esperar a câmera fazer o foco ó eles não estão certinhos tanto que eu posso vir aqui com uma tesoura ó eu facilmente eu coloco a tesoura embaixo do tecido da do ponto perdão porque ele tá frouxo viu só ele tá muito frouxo vamos olhar agora outra parte essa aqui é a parte de baixo e aí que a linha roscou aqui e essa daqui é a parte de baixo que a linha turquesa que a linha da bobina vejam só costura toda frouxa ó esse pontinho aqui ó muito frouxo tá vendo e vejam só uma uma comparação da costura que eu passei aqui que a costura certinha e essa costura aqui nesse caso o defeito é na parte de cima porque a linha de baixo a linha da bobina está subindo para parte de cima do tecido mesmo que aqui também a costura não esteja perfeito os pontos todos tortinhos tá vendo aqui você tem o certo e o errado esse zigue-zague aqui depois eu vou falar sobre ele o certo e o errado então os pontos eles estão todos tortinhos você tá vendo que tá até franzindo aqui querendo engrovinhar o tecido ele tá meio querendo franzir por que que isso acontece porque que a linha embola tanto na parte de cima quanto na parte de baixo passagem de linha incorreta a sua máquina você tem que conhecê-la a fundo para você saber exatamente quais são os outros lugares que você tem que passar a linha na sua máquina se você passa a linha de forma incorreta primeira coisa que vai acontecer vai dar defeito no seu ponto vai acontecer uma dessas duas situações aqui né então vamos aqui remover a linha e vamos passá-la novamente aqui vou puxar toda a linha aqui para a gente refazer o processo o correto o correto é sempre você colocar primeiro a linha da bobina porque porque dessa forma vai ser mais fácil de você iniciar a sua costura observem bem essa máquina trabalha com bobina baixa que são essas aqui né eu recomendo você comprar essa bobina aqui de metal não use aquela bobina de plástico que é mais comum de você ver para vender desse modelo porque ela é muito ruim Zinho ela ela é muito frágil aqui nas bordas dela se você por exemplo deixa ela cair às vezes você até pisa sem pire ela começa a formar umas rebarbas aqui ó tá vendo só nesse cantinho dela ela começa a formar umas rebarbas e a linha enrosca isso daí dá defeito na sua costura então se você tiver como comprar aí na sua cidade você providencia esse modelinho de metal ou então você compra pela internet se você não encontrar aí que a mesma coisa então vamos lá para nós colocarmos a linha na parte de baixo da máquina ela deve desenrolar no sentido anti-horário vejam só ela tem que formar como se fosse uma letrinha p tá vendo aqui ó a linha desenrola no sentido anti-horário qual é o sentido anti-horário é o sentido contrário dos ponteiros do relógio viu aqui então eu vou soltar segurando aqui ó com a mão esquerda linha vou soltá-la aqui eu só solto ela já encaixa com o meu dedo indicador eu vou apoiá-la aqui e vocês observam aqui ó bem aqui ela tem uma ranhura na caixa da bobina aqui e tem outra mais para cá tá vendo ó tá bem visível aqui ó é uma ranhura eu acho que se eu tirar a bobina fica mais visível ó aqui é um cortezinho meio na diagonal nós temos que fazer a linha da bobina entrar nesse corte nesse primeiro e sair nesse segundo como a gente faz isso nós vamos segurar aqui a bobina com a mão direita com indicador da mão direita eu vou trazer a linha até o primeiro corte faço ela entrar no primeiro corte aqui ó vou tentar colocar de um jeito que minha mão não atrapalha ó faça ela entrar no primeiro corte trago ela dessa forma e faço ela sair no segundo corte joga lá para trás ok ó eu puxo a linha para trás a bobina desenrola no sentido anti-horário vou fechar a chapa da minha bobina e aqui vou passar a linha de cima passa aqui no tensor verifico está tudo certo eu passo aqui e observo todos os dias fios e eu sempre tiro o pé calcador da máquina porque eu acho que facilita para colocar a linha na agulha essa é uma dica que você pode fazer aí na sua casa também você vai ver que é bem mais fácil que você fica com mais espaço aqui para você movimentar sua mão agora sim porque que eu falo que primeiro se começa pela bobina porque eu já passei a linha de cima agora eu simplesmente vou trazê-la para cá é uma forma mais eficiente de você começar o seu serviço agora vou colocar aqui o pé calcador no lugar passa as duas linhas para trás e para direita e vamos passar aqui uma costura para a gente ver se resolveu o problema e assim já tá bom né e aqui ó o problema resolvido viram só por cima essa é a costura que estava com defeito essa é a costura que saiu certinho por baixo aqui ela quis franzir porque eu não dei o retrocesso vocês viram que eu puxei para cortar a linha aqui atrás ela deu essa franzidinha e esse pano ele é bem molinho mas aí você só passa a unha assim ó e o franzido sobe então nesse caso o que fez a costura da esse defeito aqui foi a passagem da linha incorreta essa peça é a mais importante da máquina é aqui 90 por cento das vezes é o que vai ocasionar o defeito quando você passa a linha na máquina você observa aqui ó bem aqui no meio que ela tem dois pratinhos que eles ficam grudadinhos assim um no outro né o que acontece a linha ela precisa passar exatamente na metade na metade não perdão ela precisa passar no meio desses dois pratinhos porque é isso que vai ocasionar a o correto tensionamento da linha para que a costura saia bonitinha desse jeito aqui ó tá vendo a costura saia bonitinha e você não tenha defeito no seu trabalho então você tem que vir aqui quando você tiver passando a linha você observa o seguinte você vem aqui ó passa a linha vou passar novamente para vocês verem deixa eu enrolar um pouquinho aqui se não fica esse montão de linha aqui pode embaraçar vocês vêm aqui ó vocês passam a linha observa se ela foi passada corretamente no meio dos dois pratinhos no caso desse modelo ela tem essa garrinha aqui que a linha tem que passar por cima e tem essa molinha aqui ó tá vendo ó essa molinha que tá subindo e descendo essa molinha ela tem que ter esse joguinho é importante passar a linha por dentro dessa molinha eu volto aqui novamente por dentro do tensor e puxo tá vendo a alavanca do pé calcador está levantado meu pé calcador aqui embaixo então a linha corre solta quando eu abaixar a alavanca do pé calcador a linha tem que ficar agora tá presa ó eu estou puxando ela tá presa quando eu levanto ela corre solta viram faça esse teste se você fizer esse teste e tiver o mesmo resultado que eu aqui a lá a linha presa quando o pé calcador abaixa a linha solta quando o pé calcador levanta significa que você passou corretamente aqui no seu tensor aí você vai continuando passando aqui a linha por todos os guias fios da máquina e até você chegar na agulha vamos lá agora para o segundo ponto que pode fazer a sua costura da defeito eu falei da linha aqui em bola agora vamos falar da linha que arrebenta e do ponto que falha o segundo ponto que pode fazer a sua costura da defeito é a sua agulha está mal colocada ou está com defeito ou está torta ou na hora de você passar a linha pela agulha você está fazendo do jeito errado eu tive um caso de uma aluna que ela comprou uma máquina novinha da cinger eletrônica pagou super caro na máquina que faz aqueles pontinhos decorativos porque ela queria trabalhar com patchwork e ela me ligou desesperada falando felipe a minha máquina não quer costurar acabei de tirar a máquina da da caixa que ela não quer costurar aí eu fui até a casa dela aí observamos todos esses pontos a passagem da linha tudo mais observamos tudo até que numa análise mais minuciosa outra coisa que eu fiz eu descobri que ela estava passando a linha errado na agulha no caso dessas máquinas que tem a caixa da bobina que virada para frente você passa a linha de trás para frente na agulha e outra coisa agulha doméstica ela sempre vai ter um lado chato um lado retinho né ela tem mais mais ou menos esse formato aqui a cabecinha da agulha então você tem um lado chato e um lado que é curvo esse lado chato nesse modelo de máquina é virado para trás aí você tem que observar na sua máquina qual é a posição que ela entra que normalmente só tem uma posição que dá certo da agulha entrar que vai ser aquela posição correta então você tem que observar na sua máquina qual é a primeira posição que você tem que colocar agulha e aqui você vem com muito cuidado e coloca a linha na sua agulha você primeiro observa a colocação da linha segundo você observa se a sua agulha não está mal colocada o que acontece muito eu vejo que acontece muito é que as pessoas esquecem de colocar a agulha até o finalzinho aqui da barra da agulha então você deixa agulha um tanto para baixo ou às vezes você esquece de apertar bem esse parafusinho e aí com a vibração da máquina sua agulha pode se soltar então o segundo ponto é esse que pode fazer a sua costura a sua costura da defeito a agulha está mal colocada ou está com defeito no caso aí é o caso de você trocar sua agulha ou a linha está mal passada aqui na sua agulha às vezes como que você sabe para você é como que você faz para você saber se a sua agulha está com defeito se a ponta dela estiver ruim quando você tiver costurando vamos supor eu vou passar o tecido aqui na agulha a ponta da agulha está ruim você observa que esses fiozinhos aqui do lado eles começam a puxar isso significa que a ponta da sua agulha já não serve mais é uma agulha que você precisa jogar fora você precisa substituir porque a agulha ela tem uma vida útil é a mesma coisa do grafite do lápis no papel o papel vai gastar no grafite do lápis e você precisa sempre apontar a mesma coisa a agulha então você precisa trocar essa agulha você quebra joga fora coloca uma nova e aí você vê se a sua costura sai feito tudo isso você vamos supor que você já observou a passagem da linha você já observou a agulha que você viu que não tem problema que está tudo dentro dos conformes existe uma outra coisa que pode fazer a sua costura da defeito lá atrás quando eu fiz o meu primeiro curso de corte costura lá em 2007 eu lembro da minha professora falando que essa peça aqui é o coração da máquina essa peça que chama seletor de tensão da linha da agulha na maioria das máquinas desse modelo ele fica aqui na frente né acho que em todas a partir desse modelo da singer ele fica aqui na frente nas mais antigas ele fica aqui na lateral nas pretinhas ele fica aqui algum modelo alguns modelos de pretinha tem aqui mas é a mesma peça você observa aqui ó que nesse caso ele é numerado ele é numerado aqui ó de 0 a 9 tá vendo e aqui você ajusta para mais ou para menos para que que serve essa peça faça um teste aí na sua casa que você vai conseguir entender o que eu estou dizendo aqui se você colocar por exemplo esse seletor no zero com o seu pé calcador abaixado e você tentar puxar essa linha aqui ó que sai do tensor eu estou puxando a molinha lá você vai ver que ela vai estar bem molinha agora se você aumentar por exemplo você coloca no 5 um exemplo e você puxa essa linha aqui ó você vê que ela já tá mais pesada se você colocar no máximo que é o 9 você quase não vai conseguir puxar a linha é que perigoso até arrebentar a sua linha se ela tiver podre então essa peça ela serve para tensionar a sua linha da forma correta para fazer o balanceamento dos pontos na costura que aquela primeira aquele primeiro tópico que eu falei no início do vídeo que serve para que a linha de cima não apareça embaixo nem a linha de baixo apareça em cima isso daí é válido para costurar reta apenas porque quando você trabalha com zigue-zague que eu falei agora pouco a linha de cima no caso aqui ó a linha de cima de cima é essa rosa ela sempre vai ser mais bonita do que a linha de baixo tá vendo aqui ó que a linha rosa tá aparecendo na parte de baixo porque o zigue-zague não tem como você fazer ele ficar bonitinho assim na maioria dos tecidos a menos que seja um tecido grosso então como que você faz você vai aqui reduzir um pouco a tensão da sua linha da agulha por exemplo normalmente você trabalha aqui no quatro quatro e meio você reduz para três dois e meio tudo mais para você conseguir esse efeito bonito aqui no seu zigue-zague na linha de cima bom o último ponto que faz da defeito nosso que faz a sua costura sair com defeito é esse atenção da linha está incorreta para o trabalho que você está fazendo na maioria das máquinas como eu acabei de falar essa atenção ela varia aqui entre o 3 e o 5 né nós temos aqui essa linha marcada nessa pecinha de plástico que é o nosso ponto de referência e nós temos aqui do lado um sinalzinho demais um sinalzinho de menos aqui viram significa que se eu girar o meu tensor para cá na direção do sinal demais eu vou aumentar a atenção se eu girar o meu tensor para cá em direção ao sinal de menos eu vou diminuir a atenção então como que você faz para saber qual é a atenção correta normalmente se trabalha entre 3 e 5 aqui ó normalmente é uma é um algum ponto entre esses dois números que nós vamos usar às vezes o trabalho que você tá fazendo requer uma atenção diferente então como que você faz você passa a linha aqui corretamente costura um retalho você viu que o ponto tá dando defeito você experimenta aumentar aqui ó um pouquinho por exemplo tava no 4 coloquei no 4 e meio aqui entre 4 e 5 ainda tá dando defeito colocar no 5 ainda tá dando defeito coloca no 5 e meio defeito começou a piorar significa que você sabe que não é aumentando a atenção que você vai resolver então você tem que diminuir então volta aqui para o ponto inicial que era o 4 então você vai reduzir de pouco em pouco tá nunca vá de uma vez então tá no 4 coloca no 3 e meio ainda tá dando defeito coloca no 3 defeito começou a diminuir significa que você tá chegando perto do ponto ideal coloca no 2 e meio aqui vamos supor que aqui você encontrou o ponto ideal de trabalho da sua costura então enquanto você tiver fazendo aquele trabalho você vai usar a tensão 2 e meio normalmente você consegue resolver esse problema apenas ajustando aqui a atenção da sua linha às vezes pode acumular uma sujeira aqui nos discos do seu tensor e você tem que vir aqui e limpar às vezes pode acontecer isso muito bem então a sua costura está com defeito você observou a passagem da linha você observou a colocação da agulha e observou a tensão da linha de cima se mesmo assim a sua costura continua dando defeito se mesmo após essas três dicas a sua costura ainda não está correta não está normal então muito provavelmente a sua máquina está com um problema mecânico aí eu recomendo que você chame um técnico não tente resolver um problema sozinho ou sozinha é se você já procedeu dessas dessas formas que eu falei mesmo assim a costura não está saindo boa porque corre o risco de você ao tentar consertar a sua máquina você a estrague ainda mais aí o prejuízo pode ser grande e a gente sabe que as coisas estão caras muito caras não tá dando para a gente ficar gastando assim sem necessidade mas eu espero que essas dicas tenham te ajudado e que com isso você consiga resolver o problema do defeito da sua máquina e que depois de você tentar a sua costura saia bonitinha igual essa minha aqui tá vendo só vamos fazer fazer aqui um zigue-zague pequenininho só para a gente encerrar o vídeo e veja que gracinha olha só quando eu puxo o tecido franze devido ele ser muito frágilzinho espero que eu tenha conseguido te ajudar olha só